Se você pudesse me dizer Se você soubesse o que fazer Cancelei Cancelar é a palavra do momento Quando você ignora a pessoa Para de responder, para de ligar De atender a ligação Dá um gelo mesmo Essa é agora a palavra do momento, cancelar E em inglês, ghost É isso mesmo, ghost Ghost como substantivo É fantasma, mas você também pode Usá-lo como verbo To ghost someone Que é cancelar alguém, é dar um gelo em alguém É ignorar alguém To ghost someone Hoje em dia as pessoas tendem a cancelar as outras Ao invés de falar na cara que elas não estão interessadas Hoje em dia as pessoas tendem a cancelar as outras Em vez de dizer a cara que elas não estão interessadas Tenho certeza que ele está me cancelando Porque eu não concordo com o comportamento dele Foi uma covardia cancelar ele daquele jeito People are such a cowardice to ghost him like that E aí E aí E aí E aí